Oração miraculosa que a Santíssima Virgem devem dirigir cotidianamente os fiéis, principalmente nas calamidades e males contagiosos. Oração medieval para os tempos de pestes, guerras e calamidades. Oração milagrosa à Nossa Senhora Estrela do Céu. Senhor Deus, dai-nos auxílio, união, paz e concórdia, pois assim seremos dignos da Vossa misericórdia. Misericórdia, meu Deus, misericórdia, Senhor, misericórdia vos pede este grande pecador. Estrela do Céu, que deu o leite ao Senhor, que livrou-nos do contágio da morte que o primeiro Pai dos homens trouxe ao mundo. A mesma estrela se digne apaziguar o Céu, cuja ira castiga o povo com morte cruel. Digne-se agora, a mesma estrela, dominar as forças do mal, que por suas disposições malignas, costumam ferir o povo com doenças e miséria. Ó piedosíssima estrela do mar, livrai-nos da peste. Ouvir-nos, Senhora, e intercedei por nós, já que vosso Filho nada vos nega e sempre vos honra. Salvai-nos, Jesus, por quem a Virgem, a Vossa Mãe vos roga. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Deus de misericórdia, Deus de piedade, Deus de perdão, que vos compadecestes da aflição do vosso povo e dissestes ao anjo castigador que o feria, detenha a tua mão. Pelo amor daquela estrela gloriosa, Mãe puríssima de Jesus, nosso irmão, grande salvador e libertador do mundo inteiro, que nos livra de todo o mal. Cujos preciosos seios vos alimentaram com o delicioso licor milagroso para nos ser dado remédio contra o veneno dos nossos pecados e delitos. Cujos preciosos seios vos alimentaram com o veneno dos pecados. Jesus Cristo, Ressuscitado, Rei da Glória, Salvador do Mundo, que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Ó doce Mãe, Terna Maria, dai-nos de Jesus doce companhia. Senhor Deus, misericórdia, Senhor Deus, misericórdia, Senhor Deus, misericórdia. Oferecemos à Santíssima Virgem, Mãe de Deus, essa oração que nos livra da peste, fome, guerra e dos males contagiosos. Amém. Amém. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto